É, ó o fundo, aí o príncipe vai te mandar. Mas eu gostei desse tema assim, pô, escuro, então. Esse bicho é pra mim. Claro, eu prefiro esse aqui, ó. Esse fica mais top, ó. Vitorio, ó esse como fica mais top. Eu botei papel de parede de Marta e apareceu papel de parede de Marcelo. Marcelo, pô. A gente vai melhorar agora. Vivi, safadinha. Ah, não dá não, tem que ser vi, safadinha. Mas eu tô, 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 é, tô, safadinha. Vi, safadinha. Não, ju. Você ju, porque ju já é poça grana. Ju, safadinha. Se eu te falar, olha, vai que eu não entendo. Ju, safadinha. Ju, safadinha. Criei, vi. Aí, 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 tá pegando no YouTube, ó. Live, posso divulgar? Pode. Uma, mestre, mamãe, tá pegando o assado. Não, acho que não. Porque meu microfone tá desligado. Eu acho, né? É. Pô, escreve, Duque. Tu não é que se escreve, não. Isso é um alfabeto. Bora. É, me chama. É, agora tá lento não, doido. Ao vivo. Lento não, doido. Muta, 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 muta. Como é que muta, Duibão? Sal, não. Configuração. Sal, não. Sal, não. Não. Sal, não. Oxi, rapaz. O boneco tá na rua, viu? Muta, cara. Chegou a hora. Muta. Agora, muta, normal. Muta. Sim, como é que muta? Tá aparecendo aqui pra mim, não? É, é o do 12, tá? Tem o do 12 do recorde? Aperta. Não é do recorde, não, é buia. Tá na UB também, é? É, é. Na buia do YouTube, menino. Mas não gostou. Quem não muta, não, muta, não? Quem não? Salve, tá chamando. Quem? Chamou, não, cara. Salve, ô. Ele deu a rasta, ele falou, não, tá ligado? Bora, 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 bora. Muta, caramba. Não sei como muta esse cara aí, não, doido. Porra. Aqui, ó. Olha, ó. Meu puto de palha de chão, viu? Aí, mas ficou massa. Fica aí, viado. Fica aí, viado. Fica aí, viado. Fica aí, viado. E tem o outro valendo, hein? Ei, mas é moral, bora, escutei. Juga os tolta. Bora, escutei a rasteira do... E aí, pessoal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto